Foi bem bom porque eu consegui visualizar mais o que eu precisava, o que eu, pra onde eu vou, que talvez mude amanhã, mas agora eu tenho mais noção, tô menos perdida e tô bem menos confusa, bem menos ansiosa também, porque isso me causava bastante ansiedade. Mas me deu uma clareza melhor do que eu consigo fazer hoje pra mitigar as minhas ansiedades ou medos. A gente precisa se autoconhecer pra gente conseguir ficar bem com nós mesmos. Acho que o principal de tudo é você entender que você é só você e que você tem que ficar bem com você. E a partir daí você consegue evoluir com o caralho da sua vida, seja pessoal, seja financeira, seja econômica, seja profissional. Então, se conhecer faz muito bem e eu acho que o coach te ajuda a se conhecer e chegar em algum lugar onde você quer chegar. Por isso que é bonito, porque é amplo e é livre. Acho que a beleza tá na liberdade de ser você. Mas é, inclusive eu já recomendei pra uma amiga que fez hoje uma sessão. Porque eu acho que tem momentos na vida que a gente precisa de uma ajuda e não tem nenhum demérito em pedir essa ajuda. E não necessariamente precisa ser um terapeuta ou não necessariamente precisa ser só o seu chefe, não necessariamente precisa ser a sua mãe ou o seu namorado, namorado o que for. Às vezes pode ser uma pessoa com uma visão um pouquinho diferente da sua que consiga te ajudar a organizar na sua cabeça as coisas. Então eu acho que eu não vejo meu pastor de fora como uma coisa negativa. Eu vejo como positiva por causa de que traz uma nova visão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.